Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que trouxemos para vocês nessa semana. Bom, hoje recebemos uma nova remessa de discos nacionais, mais de 100 peixes e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, aqui em cima temos Blue Diamond, 6 cm, que está saindo apenas R$ 85,00, as em Leopard, as últimas duas unidades, é que na etiqueta está errada, viu? Mas é 7, 8 cm, R$ 270,00. Aqui a gente tem alguns saudosos, alguns não, devem ter uns 100 aí, se brincar, R$ 2,00 cada um. Red Snake Skin, já estão bem vermelhinhas, olha, olha que coisa mais linda. Quando você paga nessa Red Snake Skin, apenas R$ 250,00, com R$ 10,00, aproximadamente. Temos aqui Pigeon Blood, R$ 9,00 a R$ 10,00, que está saindo apenas R$ 190,00 e uma unidade de Red Pigeon, R$ 7,00 a R$ 8,00, que está saindo apenas R$ 190,00 também. Cobalt Blue, 6 cm, está saindo apenas R$ 85,00, e as em Leopard, 6 cm, está saindo apenas R$ 220,00. Pigeon Panda, 6 cm, R$ 69,00. Aqui a gente tem duas matrizes de Red Turquesa, que nenhuma gold fica de lado, é impressionante isso. Você paga apenas R$ 390,00 e uma unidade aqui de matriz de Super Red Melon. Está bem marcadão. Está bem marcadão. Por apenas R$ 450,00. Bom, a gente tem outra unidade de Super Red Melon, só que com 14 cm, que você paga apenas R$ 390,00. Uma unidade de Super Red Melon, uma unidade de Super Red Melon, com 16, 17 cm, apenas R$ 410,00. Bom, aqui a gente tem Cobalt Blue, 9 a 10 cm, ele está com um azul incrível, gente. E ele está saindo apenas R$ 190,00, e aí no fundo a gente tem um Stardust, que não quer vir para frente. Mas eu vou colocar uma foto dele aqui, no meio do vídeo, tá? Aqui temos Blue, White e Diamond, que são esses azulzinhos aqui, que está saindo apenas R$ 85,00. E Pigeon Panda Snake, que também tem olhinhos. E está saindo apenas R$ 160,00, com 7 a 8 cm. Última unidade de variação, Red White, 14 a 15 cm, está saindo apenas R$ 250,00. E Red Turquesa, 6 cm, estão saindo R$ 85,00. Bom, aqui tem Blue Turquesa, também 6 cm. Eles estão todos estriadinhos, bem bonitinhos. Quando você paga com sua Blue Turquesa, apenas R$ 69,00. E aqui a gente tem alguns Pigeon Blood, 7 a 8 cm, apenas R$ 130,00. Mais Cobalt, só que agora é de 7 a 8 cm. Apenas R$ 130,00. E tem um Stardust Filhote aqui. São esses laranjinhos aí. Com 6 cm você paga apenas R$ 150,00. Aqui temos duas unidades de Red White. 6 cm você paga apenas R$ 270,00. E uma unidade de Blue White Diamond, 7 a 8 cm, que você paga apenas R$ 190,00. Aqui a gente tem vários Snow White, bem amarelinhos esses que chegaram. Uma graça. E quanto você paga no Snow White? Apenas R$ 120,00. Temos aqui algumas unidades de Red Cover ainda. São essas com uma faixinha preta na cabeça. Quanto você paga no seu Red Cover? 6 cm apenas R$ 210,00. E aqui uns Pigeon Blood. Pequenininho. Por apenas R$ 75,00. Blue Parqueza, 7 a 8 cm. Já estão bem os vizinhos. Por apenas R$ 130,00. E o Gold. Aqui também está com a cabecinha bem amarelinha, bem bonitinha. Você paga apenas R$ 100,00 com 6 cm. Bom, gente, agora aqui os importados, que são uma belezura. Olha que coisa mais linda. Todos estriados. São maravilhosos, né? Aqui temos Red Map com 16 cm, aproximadamente. E você paga quanto? Apenas R$ 620,00. R$ 710,00. Pigeon Shaker Bird Snakeskin. Pigeon Shaker Bird Snakeskin. Seria esses dois aqui, ó. Esses bem estriadinhos aí. Quanto você paga? Apenas R$ 710,00. Duas unidades de Tiger Pigeon. O momento é incrível. Olha essa estriada, gente. Que coisa maravilhosa. 16 cm. Você paga apenas R$ 650,00. Bom, gente, agora aqui é o Albino. O Albino Platinum. Temos aqui duas unidades disponíveis para vocês. Quanto você paga no seu Albino Platinum? 13 cm. Apenas R$ 750,00. Aqui temos o Albino Yellow Malboro. Que é o Malboro Amarelo, gente. Também tá lindo com esse olhinho vermelho aqui, encantador. Super bonito. Você paga quanto? Apenas R$ 710,00. Pigeon Pearl Shaker Bird. Também já quase estria tudo completo aqui no corpo. Quanto você paga nele? Apenas R$ 590,00. Mais duas unidades aqui de RedMap. Galax Torquoise. Temos essas duas unidades aqui. Quanto você paga no seu Galax Torquoise? Apenas R$ 300,00 e no RedMap R$ 620,00. E a nossa última unidade aqui de Ring Leopard. 13 cm. Também tá incrível com essas bolinhas. Apenas R$ 550,00. Apenas R$ 550,00. Temos aqui... Red Fuji. 3 unidades. Essa do fundo é essa daqui. 14 cm. Está por apenas R$ 680,00. E Red Cover. Que são esses dois. De seis centímetros você paga apenas R$ 590,00. Duas unidades aqui de Red Rose. Esse aqui de baixo, gente. Quanto você paga no seu Red Coase? Apenas R$ 590,00. E temos aqui... Desculpa, gente. Tô ficando meio louca aqui. Mas tem o Red Marlboro White Face. Que temos ainda três unidades. Você paga apenas R$ 350,00. Mas a gente tem alguns neonzinhos. Alguns não, né, gente? Bastante. Estão meio azuisinhos. Porque a luz tava pagada aqui, né? Quanto você paga no seu leão? Apenas R$ 2,00 em cada unidade. Bom, agora aqui em cima são os selvagens. Então vamos lá. Aqui em cima a gente tem o Iripixi. Que são aqueles gigantescos selvagens. Olha essa marcação também, gente. Que coisa linda. Esse aqui também. Eles estão bem marcados. E bem gigantes. Quanto você paga no seu Iripixi? Apenas R$ 350,00. Temos aqui mais um pouco de Iripixi. Ó, gente. Aqui lembrando que é um videozinho bem rápido. Só pra mostrar os preços e os peixes que a gente tem. Então se você tiver mais interesse. É só vocês mandarem um WhatsApp pra gente. Que eu vou colocar no final do vídeo. Que eu faço um vídeo somente deles pra vocês, tá bom? Aqui temos o Lago Grande. 15 e 16 centímetros. Por apenas R$ 250,00. Aqui já são os Heckels e os Lago Grande. Só que menorzinhos ainda. Com 13 a 14 centímetros aproximadamente. Como vocês podem ver, tem mais Heckels e o Lago Grande, né? Mas... Os dois assim, ó. Tá saindo a R$ 150,00. Bom, cada um tá saindo só R$ 150,00. E o Lago Grande, 13 a 14 centímetros, R$ 150,00. E Heckels, 13 a 14 centímetros, também R$ 150,00. Aí a gente tem mais alguns Iripixi. Bem grande. A coloração deles também tá bem show. Bom, gente, nosso vídeo vai ficar por aqui mesmo, tá? Eu acho que deu pra vocês verem mesmo o que a gente tem aqui disponível na loja. E entrem em contato comigo. Logo agora no final, vou colocar todos os nossos contatos. Que aí vocês podem entrar em contato por telefone, e-mail, WhatsApp. Tá bom? O que vocês preferirem. E é isso, gente. Fiquem atentos, assim, no nosso Facebook. Eu sempre tô postando novidade, promoção e tudo mais. E é isso, gente. Tchauzinho.